Excelente, meu amigo. Eu queria abrir aqui a oportunidade de algum de vocês da bancada, o Rafael, o Fábio, o professor Luiz ou o Daniel, fazer alguma pergunta para o Sérgio. Temos algum tempinho ainda com ele. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Mário, a gente podia fazer um colocamento, porque a mídia brasileira é suja e eles dizem que a reunião foi do lado de fora. Ela não foi do lado de fora. Agora, em Washington, você tem mais ou menos uns cinco lugares que são apropriados para a prensa. E aquele lugar ali é chamado de House of Triangle, é o Triângulo da Casa. Aquele lugar ali tem um púlpito fixo, é específico para esse tipo de evento. Então não é como a mídia brasileira está dizendo, ah, é do lado de fora, lá embaixo, Mário, a última foto. Está vendo? A House of Triangle. Então aquilo ali é específico para a mídia. Então a mídia brasileira dizendo, ah, não tinha mídia brasileira. Eles não foram convidados. A mídia brasileira não foi convidada. Para você estar ali, você teria que ter sido convidado. Eles não foram convidados e são mentirosos dizendo que, ah, eles fizeram na rua. Entendeu? Como se não tivesse um lugar propício. Não, mentirosos. Aquele lugar ali é perfeito porque você vê, olha, olha o que você vê atrás, né? Você consegue ver tudo. Então só para ficar claro para o povo brasileiro que a mídia nojenta brasileira, ela continua mentindo para o povo. Porque não foi algo do lado de fora. Não. Esse é um lugar propício que é muito procurado para que seja feito isso. O pessoal tem que entender isso aqui, a realidade que a mídia brasileira esconde. Sim, sim, sim. Eu confirmo, confirmo. Eu fui equivocado. Então quando eu disse que foi na rua, eu fui equivocado. Não sabia dessa informação. Então é muito bom ter pessoas esclarecidas para trazer aqui a verdade dos fatos. Porque realmente a mídia, o que a mídia passou para todos nós aqui no Brasil, é que foi algo improvisado. E não, foi algo fechado somente para convidados. Então foi algo válido, né? É, você tem que ter um congressman, você tem que ter os permissões. Não pode chegar ali e não, não, não. Aquilo ali é tudo organizado. Então aquilo ali é uma coisa propícia para a mídia. Aquilo ali é específico para a mídia. Então a mídia brasileira mentiu mais uma vez. Isso aí é o que eu ponderei desde o início, desde a primeira vez, a terceira vez que eu estou com vocês, quanto à estratégia, Sérgio, lembra? Estratégia. Essa é uma estratégia real com resultados. Por quê? Se nós voltarmos à década de 60 e 70, era uma estratégia que a esquerda usava contra o governo brasileiro. Divulgar lá fora coisas que muitas vezes não eram verdadeiras para que a imagem do Brasil ficasse ruim lá fora, essa responsabilidade caísse sobre o governo da época, nas décadas de 60, 70 e 80, e o governo se sentisse, então, pressionado a mudar o seu rumo. Agora é o inverso. Vocês estão fazendo a coisa correta do ponto de vista de estratégia. Ok? Vocês estão de parabéns, porque eu acredito que essa estratégia, ela produzirá resultados. Sim, deixa só aqui acrescentar em relação ao que o Fábio disse, isso é muito importante, porque eu li nas redes sociais comentários de burros petistas que não lembram o diabo. Coisas estúpidas mesmo, a rirem, a dizer, ah, 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 foram convidados para o baile e ficaram lá fora. É burro da ignorância. A audiência lá dentro foi simplesmente adiada por boicote de alguém no Brasil, mas a conferência ia sempre ser lá fora. Aquilo é o espaço destinado, como eu disse, nós tivemos que aguardar um pouquinho, porque já lá estavam a ter outras conferências de imprensa, outras coletivas de imprensa, e assim que nós terminámos foram logo para lá outras entidades fazer outras coletivas de imprensa. Portanto, aquele é o espaço mesmo para aquilo. E os petistas burros e outros cardistas burros e outros idiotas a rirem e a gozarem, mas a rirem da sua ignorância e da sua burrice, porque nem percebem que é ali mesmo naquele espaço, com aquele cenário incrível, que se fazem as coletivas. E sim, foram todos convidados para o interior, para o baile, simplesmente foi adiada a audiência por boicote de alguém, jogo sujo de alguém que andou lá à pressa, na calada da noite, como sempre, a tentar então impedir que essa audiência acontecesse, mas foi prometido mesmo pelo congressista e presidente da Comissão dos Direitos Humanos que essa audiência lá dentro vai mesmo acontecer. Portanto, foi dupla burrice, foi cagada mais uma vez. Porquê? Porque assim, em vez de haver um grande evento em Washington, vão haver dois. Portanto, a todos aqueles que dizem ah, foram barrados no baile. Não, barrados no baile é a vossa inteligência idiota e burra que dizem só disparatas e que nem sequer percebem o que é que está a acontecer. Mas pronto, para muitos desses já não há solução. Excelente. Sérgio, eu gostaria de agradecer a sua presença, você que tem algum compromisso agora, você não vai poder ficar até o final nesta live, mas sempre em todas, você sempre fez questão de ficar. Muito obrigado, meu querido. E a gente sempre gosta de recebê-lo aqui. Espero que você esteja sempre aos domingos aqui com a gente, trazendo mais informações. Claro que sim. Sempre que eu puder, nem que seja só assim, meia horinha como tivemos agora, para trazer aquelas informações do que for acontecendo aqui. Claro que sim. Contem comigo. É muito bom estar convosco. E, portanto, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Um forte abraço também para quem nos vê lá em casa. E, já sabem, fica aqui o convite, então, terça-feira, porque o canal Sérgio Tavares fica em saber todas as reportagens exclusivas, com todos os intervenientes dessa ação em Washington. Traga comigo informações muito valiosas. Eles, eles, não querem que a gente mostre, mas agora é tarde demais. Grande abraço. Vejam bem, meus queridos, esse é o trecho de uma entrevista, você consegue assistir essa entrevista na íntegra, a partir do momento que você se torna membro do canal Fator Político BR, tá? Só para membros vão conseguir assistir esse vídeo, essa entrevista maravilhosa, na íntegra, tá? Segunda-feira ou terça-feira será liberado somente para membros, tá bom? E aí, no decorrer da semana, alguns trechos dessa reportagem serão divulgados. Porém, na íntegra, né, o vídeo todo, você só consegue se você for membro do canal. Mas é um vídeo bombástico, uma entrevista maravilhosa que Silas Malafaia concedeu ao Fator Político BR, a nossa querida Berenice Leite, tá? Agora vamos seguir aqui a nossa pauta, meus amigos, que foi lançado, né, essa semana, foi um dos assuntos mais falados no Twitter também, o perfume do Bolsonaro, né? Importante nós trazermos essa informação porque é mais uma jogada de marketing do nosso querido e eterno melhor presidente que o Brasil já teve, né? O perfume do ex-presidente Bolsonaro esgotou depois de seis horas de pré-venda na quinta-feira. O produto é vendido na loja do influencer e maquiador Agostinho Fernandes a R$197,00. A fragrância será lançada oficialmente em 21 de março, data do aniversário de 69 anos do ex-presidente. Reinaldo Azevedo foi um dos que ficaram revoltados com a notícia. Eu vou pedir antes de passar para os nossos amigos que a produção jogue o tweet, né, do Reinaldo Azevedo com dor de cotovelo com o lançamento do perfume do Bolsonaro. Se a produção puder colocar na tela, production... Eles estão com problema lá também, que eles estão sem energia lá no apartamento deles. Eles não vão conseguir colocar agora. Mas enquanto eles vão tentando lá, eu já vou passar para a minha bancada aqui. Começando pelo Daniel. Daniel, o que você tem a dizer? É jogada de marketing do Bolsonaro? É bobagem, como algumas pessoas pensam? É para deixar a petista com dor de cotovelo? O que seria isso? Eu acho que talvez a coisa mais importante é entender que toda guerra cultural é uma guerra de símbolos. Então, na medida em que ela é uma guerra de símbolos, determinados símbolos carregam ali determinadas intenções. Quando você, nesse sentido, normaliza, e isso é uma coisa muito clara, né, a venda, por exemplo, de bandeiras, adornos, do tipo do Lula, Dilma e companhia, é algo normal há mais de 20 anos, né? Isso nunca assustou ninguém, a esquerda nunca se escandalizou por isso, né? Nesse sentido, é claro que talvez eu não fosse usar esse perfume do Bolsonaro, nunca na vida. Mas, do ponto de vista da formação simbólica, do ponto de vista da consolidação, inclusive de, assim, demonstrar efetivamente existe um apoio financeiro às iniciativas que compartilham dos mesmos valores políticos, dos mesmos valores sociais que você. E você, de fato, começar a criar redes nesse sentido com pessoas que valorizam as mesmas coisas, rejeitam as mesmas coisas, isso não apenas é natural, como é um dos elementos essenciais para qualquer formação de algo forte, né? Que você consiga dizer, não, se existe valor no perfume do Bolsonaro, então existe valor na produção, que seja jornalística, para cobrir um determinado assunto. Se existe valor na formação jornalística, mais ainda num livro. E aí você começa, efetivamente, a criar um fluxo, uma possibilidade financeira que realmente só tem a beneficiar todo o debate público. Não vejo, nesse sentido, de que forma, e é lógico que a crítica seletiva da esquerda a formação específica do capitalismo assume, né? Não vejo de que forma isso seria prejudicial. E como iniciativa financeira parece ter sido uma excelente escolha. Vai vender muito, vai vender que nem água, nem perfume nesse caso. Excelente, meu querido. Professor Luiz Vale, o que o senhor acha dessa iniciativa do Bolsonaro? Não é o primeiro produto, né? Está aí o tweet na tela. Deixa eu ler primeiro, já já eu volto com o nosso querido professor. Não estou conseguindo ler, está muito pequeno aqui na tela para mim. Se a produção puder ampliar as letras, eu estou com a tela do notebook aqui, e ela está muito pequena. Alguém lê para mim. Deixa eu ler para ti, então. Rafael. Vai. Fotos do lançamento do perfume de Bolsonaro. Fragância papuda. Abaixo, a sugestão de um crisal. Isso é o Reinaldo de Azevedo falando, né? Pois sem querer, o outro gajo faz ali o quê? Tradicional, a família brasileira fica como? Veiam, veiam, o que faz, eu acho que ele quis escrever vejam, né? Vejam o comunismo com a família convencional e com a heterossexualidade. Meu Deus do céu. É dor de cotovelo ao extremo, né? Um cara que não consegue produzir absolutamente nada, a não ser inveja, né? Ele não consegue produzir nada, a não ser inveja do Bolsonaro. É isso que Reinaldo Azevedo tem, né? Agora, voltando aqui, muito obrigado, Rafael, por ler aqui. Realmente, eu estou em uma tela muito pequena aqui no notebook, não tem a nitidez necessária para eu ler. Mas, professor, o que o senhor acha dessa iniciativa? É importante? É perda de tempo? Olha, Mário, é uma estratégia de fixar uma posição, um marco, né? E colocar o nome em evidência. Sobre esse aspecto de marketing, etc., é interessante ter o nome em evidência, ocupar espaços na mídia para estar presente, né? Em termos de disputa de poder, não é significativo. Mas, em termos de ocupação de espaço midiático, sim. Oi, estava sem som, né? Desculpa. Rafael, você pode dar a sua opinião sobre essa iniciativa? O que você vê sobre isso? É uma estratégia dentro da cultura? Olha, só a gente observar como é que funciona aí o mundo. As fotos da Frida Kahlo estão em todos os locais. Você vê nos aeroportos, aí quando a gente vai comprar aqueles souvenirs nos aeroportos, só o Frida Kahlo. Você vê aí o Che Guevara e demais. Olha, eu não estou fazendo mexer adiantado aqui, está vendo esse livro aqui? Eu falei como foi que eu comecei a entender essa história de questões de gênero no mundo. Eu trabalhei para uma empresa muito grande do qual a gente era responsável por duas marcas de perfume, muito famosas. Tanto que elas estavam na Selfridge, lá em Londres, essas coisas, eu vivia por lá. E um dos conceitos, em uma das reuniões, eles queriam associar o conceito do perfume com essas questões de gênero associadas à criança. Porque isso, obviamente, ia fazer sucesso. Porque é introduzindo na cabeça das pessoas, claro que tem outras estratégias, introduzindo no imaginário das pessoas a importância de associar uma marca às questões de liberdade. Você pode ser quem você quiser, você pode ser um cachorro, você pode ser uma criança que nasceu no corpo equivocado em si. Quando a gente associa e usa essas estratégias, que não é uma estratégia do mal, o mundo, a geopolítica, tudo é propaganda. Quando a gente vê isso associado com o bem, no caso, o Bolsonaro vai ser sempre lembrado enquanto existe o Brasil como aquele que trouxe à luz para o Brasil. O Bolsonaro pode ter todos os erros que você possa imaginar. Eu acho que é bem menos, muito menos do que essa esquerda nojenta que está no país. No entanto, a gente sabe quem são as verdadeiras pessoas por causa do Bolsonaro. E associando ele a marcas, associando ele a estilo de vida, o ser bolsonarista, como a esquerda quer criminalizar, aqui na Europa, a gente está vendo uma criminalização de quem tem comportamento conservador e de direita. E associando o conservadorismo como um estilo de vida, o seu próprio perfume, a sua própria cueca, seu próprio terno, essas coisas, isso é dar identidade para um povo que está um pouco perdido, sem saber o que fazer. Mas como o Sérgio falou, como essa estratégia da família Bolsonaro, isso é mais do que digno, dá uma chama. Obviamente, todos nós aqui sabemos que existem muitas coisas nos bastidores, mas para as massas, isso é importante, porque é através das massas que as coisas acontecem. Excelente, Rafael. Fabião, meu querido, o que você tem a falar sobre essa estratégia de Bolsonaro? Eu não sei se foi, propriamente, do Bolsonaro ou de algum agente de marketing dele, mas enfim. eu acho que mostra que a esquerda é bem previsível, isso mostra, qualquer coisa que o Bolsonaro faz, eles caem na armadilha, porque você lança um perfume, se a gente for falando de política, o que tem a ver o perfume com política? Nada, se a esquerda não entrasse em histérico. A histeria da esquerda em tudo que é feita pela direita faz com que venha a ter significância, até mesmo uma estratégia, onde não deveria ter estratégia nenhuma, porque se eu crio um perfume e ninguém fala dele, não tem problema nenhum, mas a esquerda é muito previsível, você cria um meme e eles estão questionando o meme que você criou, você cria um perfume e eles estão debatendo o perfume do Bolsonaro, ou seja, queira ou não, todo mundo começa a falar do Bolsonaro, e aí essa é a importância. Então, eles são previsíveis, então isso aí pode ser uma estratégia, tudo que você faz você já sabe como será a reação da esquerda, então eles reagiram exatamente como a gente esperava, todo mundo gritando, histeria, é mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. A minha breve opinião é que eu vou concordar aqui com o que o Rafael disse, com o que o Daniel disse, com até o que o professor e o Fábio disseram também, mas olha só, é o nome dele impresso em vários lugares. Bolsonaro está em vários lugares, Bolsonaro está impresso assim como o Frida Kahlo, assim como outras personalidades da esquerda, e isso, na minha opinião, é uma estratégia, belíssima estratégia, de alguém que quer ficar marcado na história, tá? Então, isso é uma estratégia para que ninguém venha esquecer do Bolsonaro. Eu acho legal os esquerdistas, os jumentos que entram na live de direita, eu fico assim, eu fico abismado como eles, ao invés de dar engajamento para o público, para as lives de esquerda, que não tem engajamento nenhum, eles ficam na live de direita do começo ao fim, eu não sei se vocês estão vendo aí no chat, mas tem um cara aí que está do começo ao fim aqui relinchando, né, o jumentinho do Lully, porque a gente está comentando sobre isso, é impressionante, é impressionante, mas fica aí, fica aí que talvez você possa aprender, meu querido, algumas coisas aqui com os nossos amigos. Vamos seguindo então para a próxima pauta, que é justamente sobre Milley, né, Milley, Argentina, como Milley está mudando a situação da Argentina neste momento. Sob Milley, a Argentina registra segundo superávit consecutivo em 2024. O país registrou o superávit de 338,1 bilhões de pesos argentinos em fevereiro de 2024. Na cotação atual, a quantia equivale a 397,6 milhões de dólares, desculpa. Daniel, você que é libertário, você que é libertário, entende muito do assunto, como o Milley, né, você é libertário como o Milley, como tem visto as mudanças que ele tem implementado na Argentina? Como que você vê, né, depois que o Milley entrou, é impressionante, parece um milagre, né, mas na verdade não é, é apenas gestão, boa gestão, aquilo que a esquerda faz é destruir, enquanto a direita ou o libertário, que é o Milley, ele vem aí para fazer a mudança no país, principalmente na economia. O que você tem a nos dizer? Bem, eu acho que cabe um histórico pelo menos relevante de como a Argentina chegou a esse processo, né, gente? O que aconteceu foi que a Argentina recebeu a visita de uma pessoa chamada Ludwig von Mises, e o famoso livro que muita gente lê, que é o Seis Lições, foi feito por esse autor, Ludwig von Mises, foram palestras que ele deu na Argentina, que deram origem a um forte movimento popular na Argentina de austríacos, em virtude da sua visita. Da mesma forma, o Hayek também visitou a Argentina, e isso foi fomentando, de alguma forma, debates austríacos ali. Então, a primeira coisa que eu acho é que há uma necessidade de você enxergar as coisas feitas devagar. Então, se você enxerga o caso argentino, ele é um caso de sucesso, de uma forma de sucesso, para que as ideias sejam consideradas como requisitos para as formações políticas. É uma coisa que o Olavo falava bastante, é necessidade de um processo que lentamente vá mudando as opiniões das pessoas. A segunda coisa é sobre os resultados do Milley. E, nesse sentido, tem um aspecto muito positivo dos resultados do Milley e um aspecto muito negativo deles. O primeiro aspecto muito positivo é que a força em geral, os ensinamentos do Milley, eles vêm de uma linha globalista, que é uma linha até muito eficiente, que é a linha do World Economic Forum. O que o World Economic Forum costuma postular como ação política? Eles postulam a ideia de que nós devemos tornar a economia eficiente para que, através dois mecanismos de eficiência, de produtividade, e a palavra-chave é produtividade, nós sejamos capazes de aplicar alguns requisitos, alguns fundamentos sociais gerais. Ou seja, o que isso significa? Significa que a nossa moeda, seja lá qual for a moeda, deve buscar um aprimoramento muito parecido com o que foi o plano real do poder de compra. Mais importa o poder de compra do que o poder nominal dela diante de outros elementos. Mais importa, por exemplo, a liberdade de iniciativa do que a própria possibilidade que nós tenhamos, de uma forma ou de outra, de expandir a quantidade de produção geral. Então, mais importa que as pessoas produzam mais do que todos estejam envolvidos. se nós temos um cenário hoje em que a pessoa desempregada consegue comer, consegue fazer a próxima refeição e 40, 50 anos atrás o desempregado estava em um estado de fome, então nós sabemos que a produtividade ter aumentado foi mais importante do que a gente lidar com números como desemprego e por aí vai. Do ponto de vista negativo, e para mim essas questões negativas são muito sérias, tem duas grandes questões. A aprovação do Milley de pautas progressistas, então o Milley nesse sentido ele apoiou mais de uma vez casamentos poligâmicos, muito provavelmente é uma das pautas que ele deve colocar em ativa, ele já falou favoravelmente, já se posicionou favoravelmente a noção da transexualidade, ele se opôs ao Papa Francisco, então o Milley tem um caráter assim, que ele herda desses homens eficientes que vieram do Hoje Econômico Fórum que é esse caráter progressista. E a segunda coisa é o impacto muito significativo que ele traz em torno do Banco Central. Nós estamos presos hoje com o nosso Banco Central aqui no Brasil, que faz com que por mais que estejamos numa situação muito melhor do que a Argentina, nós tenhamos limites para a possibilidade do nosso crescimento. O Banco Central nesse sentido com a expansão da base monetária faz com que as pessoas efetivamente não consigam serem tão produtivas quanto elas deviam ser. Então, para mim, o advento do Milley vai ser positivo, vai criar realmente uma diferença muito grande na capacidade de poupança das pessoas, na capacidade de produtividade das pessoas, na força da moeda, no poder de compra, mas ele traz consigo esses elementos fortemente negativos que precisam ser observados desde já. É isso. Obrigado, meu querido, pelas informações. Professor Luiz Vale, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu vejo aqui que quando a pessoa quer, realmente, ela consegue fazer o caso do Milley com a Argentina, não é isso? Sim, sim. Mário, o Milley enfrenta uma situação adversa, ele pegou o país já com o PIB caindo em um ponto alguma coisa, e ele entrou a partir de 10 de dezembro com a proposta de segurar a inflação e reduzir os gastos públicos. Claro que, naturalmente, isso vai provocar, e o FMI está prevendo, que o país, a Argentina, vai ter uma contração do seu PIB em torno de 2,8%. Isso, naturalmente, com uma contração do PIB, vai provocar uma certa impopularidade e isso pode acontecer naturalmente. A China, obviamente contrariada com o rumo que o Milley está dando à Argentina, a China, que era um forte investidor na Argentina, já começou a retirar seus investimentos, paralisando investimentos. Então, do ponto de vista geopolítico, de jogo de poder, o Milley deveria ter tido um pouco mais de prudência, não no que fazer, mas no que falar. O grande problema não é somente o que você faz, mas a maneira como você coloca isso para as pessoas. Então, já vemos agora inicialmente uma retaliação da China, paralisando investimentos, paralisando principalmente investimentos de infraestrutura, que são geradores de emprego, isso é um problema. Lembrando lá que a oposição a ele, peronista, etc., tem uma grande ascendência sobre a mídia e sobre sindicatos e regiões, facções da sociedade. Então, ele vai enfrentar um momento complexo. Por quê? Volto a dizer, haverá uma contração do PIB, uma vez que ele está retendo gastos, uma vez que ele está tentando segurar a inflação, haverá uma contração do PIB e, naturalmente, poderá isso exacerbar o desemprego, principalmente pelo desinvestimento da China, que até aquele momento era um grande parceiro comercial da Argentina. Se a China realmente começar a buscar outros mercados, por exemplo, a China, recentemente, ela autorizou vários frigoríficos brasileiros e empresas exportadoras brasileiras que antes não estavam autorizadas que concorrem com empresas argentinas, dando a sensação de que eles vão começar a comprar mais do Brasil, porque tem um alinhamento com o atual governo do Brasil e menos da Argentina, o que pode impactar mais ainda a balança comercial da Argentina. Por isso, esse tipo de transição de ideias tem que ser feita com uma certa estratégia, uma certa prudência, uma certa cautela no falar, porque nada se faz do dia para a noite no que tange a mudança de um país como um todo. O Milley tem ideias, obviamente, muito interessantes, mas me parece que às vezes é um pouco um caldo do ponto de vista do falar, da maneira como se posiciona, provocando ou antecipando reações que poderiam não vir agora. Por exemplo, uma retaliação dessa da China, se ela diminuir as compras, tanto China, tanto o Brasil quanto a Argentina tem uma dependência muito grande na sua pauta de exportações das compras chinesas. e você não substitui um comprador do dia para a noite, você não substitui um investidor em infraestrutura do dia para a noite. Então, haveria que haver uma estratégia um pouco mais prudente no falar, volto a dizer, não é não fazer, mas é na maneira como você conduz. Se a China retaliar, ele vai ter mais uma dificuldade já nessa previsão de contração do PIB de 2,8, mas espero que isso seja compensado pelo superávit primário das contas e pela contenção da inflação que gera um ganho real para aqueles menos favorecidos. Excelente, professor. Agora, meu querido Fábio Tom, eu já vou emendar aqui outra informação, mas você comenta sobre a Argentina, eu só vou fazer um contraste aqui com o Brasil, tá? Nosso amado país que está sendo massacrado por essa esquerda, por esse cachaceiro que subiu a rampa, né? Vamos lá. O rombo provocado aqui no Brasil pelas despesas do governo Lully que prometeu o déficit zero já superou R$ 79,2 bilhões nas primeiras semanas de 2024. Foram R$ 771,8 bilhões torrados em despesas segundo o Portal da Transparência com arrecadação inferior de R$ 692,6 bilhões. em 2023 as contas públicas fecharam o ano com déficit você só ouve isso nesse desgoverno déficit de R$ 250 bilhões mas se a diferença entre os gastos e receita continuar no íntimo atual até o fim do ano o rombo do ano passado pode até dobrar segundo informações do site Diário do Poder. Fábio Tom o que você tem a dizer sobre esse contraste entre Argentina com o atual governo de Milley e o Brasil com o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva? A gente vê que o Milley ele pega um país destruído e ele consegue pouco a pouco melhorar o país e sendo sabotado existe uma sabotagem a esquerda ela afunda ela quer que o barco afunde com eles dentro eles querem terminar com a Argentina eles querem afundar a Argentina então existe uma sabotagem contra o Milley e no Brasil você vê o contrário o Lula pega um governo um país crescendo e ele afunda quer dizer o Milley pega um país destruído e ele tenta levantar o Lula pega um país crescendo e ele tenta afundar então você vê o que o Milley está fazendo que é ele está dando mais liberdade ele está tirando as burocracias está diminuindo o Estado ele está fazendo com que as coisas funcionem e o Lula ao contrário ele quer comprar as empresas privadas e botar no bolso ele quer comprar empresas eu estava lendo uma matéria até incrivelmente da Globo falando sobre o rombo que as pessoas estão falando da Petrobras mas eles esqueceram que tem um rombo maior que o Lula está querendo comprar essas empresas que são problemáticas e escondendo o rombo e aí eles dizem como o Lula sempre fala mas empresas como o Petrobras só tomam conta do rico eles esquecem que o dinheiro que a Petrobras fez no governo Bolsonaro esse dinheiro é colocado no tesouro e esse dinheiro que é colocado no tesouro paga pela Bolsa Família paga por tudo isso então o Lula é um mentiroso ele está conseguindo destruir o Brasil porque ele usa o mesmo método que nunca deu certo o Milley ele usa o método que dá certo sempre deu certo é só você ver os países que deram certo ele está copiando esse método e o Lula copia os métodos que nunca deram certo a definição da insanidade mental é você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente então o Lula copia os países que afundaram e ele está pensando que alguma coisa vai acontecer que ele terá um resultado diferente não terá o grosso está chegando como ele mesmo falou e na Argentina se não fosse a sabotagem a Argentina estaria muito mais adiante eles vão tentar sabotar eles vão usar de tudo para tentar parar o Milley mas o Milley está dando certo então você vê aqui a grande diferença de um país que está dando certo e um país que está dando errado e os dois estão fazendo exatamente o oposto um do outro e se o Lula quiser fazer bem é só copiar o Milley se o Lula copia o Milley o Brasil vai bem o grosso para de entrar então é uma coisa bem simples a gente ver eu acho que o Lula ele não na verdade melhorar a economia do Brasil muito pelo contrário eu sempre digo isso sempre vou dizer este cara veio aí como candidato a presidente da república apenas para se vingar daqueles que tiraram a sujeira dele debaixo do tapete e se vingar sim porque não do povo brasileiro que vibrou o povo de bem que eu digo que vibrou quando esse cara estava atrás das grades por corrupção vamos lembrar disso querido Rafael Sanzio o que você acha de tudo isso se contraste Argentina e Brasil eu vou eu vou dar uma perspectiva diferente eu não sou eu não sou especialista em economia mas deixa eu dar mas eu não vou fazer um comentário sobre política mas sim sobre a parte geopolítica e estratégica quando a gente observa a estratégia do Milley como o nossa eu esqueci o nome desculpa o primeiro que comentou eu sou muito ruim de nome Daniel Daniel eu sou muito ruim de nome o que o Daniel falou é associado às políticas do Fórum Econômico Mundial a gente tem que entender o Fórum Econômico Mundial ele é uma organização onde os stakeholders os associados colocam dinheiro ali e escolhem os seus candidatos ao redor do mundo o Milley teve eu vou dizer para o bem da Argentina mas eu sou completamente contra o Fórum Econômico Mundial para o bem da Argentina e para a reconstrução daquilo que estava saindo da mão lá pelo peronismo o Milley foi houve um lobby para que ele estivesse ali para que ele ressuscitasse a Argentina isso é importante só que eu até comentei na época das eleições mas assim o Milley é a favor de políticas que justamente eu tenho grandes críticas e eu creio que é justamente para a destruição da sociedade quando eu estive no CIPAC eu tive a oportunidade de estar ali naquele meio e observar o que ele e os seus assessores outros também ali outros peers ali bons ali da América Latina estavam fazendo eu percebi que era uma necessidade de ressuscitar aquilo que já estava saindo da mão então o que está acontecendo na Argentina é justamente uma estratégia tanto por exemplo a China põe dinheiro no Fórum Econômico Mundial e daí a Argentina ela está loteada pela China o Brasil e a Argentina tem um potencial gigantesco aqueles bilhões de pessoas você acha se o Brasil ou a Argentina tiver cacife não vou exportar para a China quem vai alimentar aqueles bilhões de pessoas ou ao redor do mundo é justamente Brasil e é a Argentina só que a gente a gente um pouco subestima o poderio do que a gente tem porque isso é estratégico é uma guerra é uma guerra de narrativas de onde faz a América Latina como se fosse ah não vale nada eles defendem não esse foi o maior erro do um dos erros do presidente do ex-presidente Bolsonaro bom que é justificável porque ele não tinha um apoio e foi traído justamente pelos melancia que estão ali que estão aí eu creio assim essa ascensão da Argentina novamente isso é um ponto muito positivo isso mas só que isso não justifica outras coisas bom mas eu creio que está indo no caminho bem depois eu posso explicar em outro momento referente ao Brasil a gente sabe que o PT não era o objetivo do sistema do establishment brasileiro então o PT todos esses cortes todos esses rombos é justamente o PT está colocando dinheiro no plano de poder deles é o foro de São Paulo eles estão ali esse desinvestimento no Brasil para onde é que está indo a Odebrecht acabou de ganhar bilhões em licitações aí de novo é até quando eu vejo essas notícias cara é assim eu não encomento nada para não dar ibope para essa gente mas assim é algo surreal não sei se vocês entendem eles destruem o país estão destruindo menos de dois anos o país já está no fundo do poço não tem dinheiro para nada aí vai o neto da Dilma comentando lá no ex lá no twitter assim ai com Lula a família tem dinheiro com Lula só que o IBGE já mexeram no IBGE para mudar a forma como eles mexem como eles analisam né manipulando através dos números a gente sabe muito bem como funcionam essas coisas tem até um livro bem atual tem dois né que é o mais antigo que eu esqueci o nome do do autôme bem pequeno mas tem um dos que é Perils of Perception lá do Instituto Edson o professor ensina justamente o nome dele é Bob Duff ele ensina justamente como funciona essas políticas na América Latina de manipulação dos números é que eu não sou bom mesmo em economia né mas eu percebo através do que eu entendo geopolítica e a propaganda então o que a gente está vendo aí é justamente um desinvestimento para o PT investir no plano de poder dele só que o Lula não era um candidato aí do sistema né é assim foi uma traição que o ex-presidente sofreu e aí o Lula está enchendo os poços né quem é que vai tirar eles vamos ver né excelente meu amigo Rafael deixa eu dar um recadinho então para minha audiência aqui é preciso lembrar que este canal aqui é um canal independente o que significa isso que nós não dependemos de nenhuma ajuda ou financiamento governamental nós dependemos apenas de vocês que são a nossa audiência qualificada então se você puder fazer uma doação de qualquer valor aqui para o canal se manter no ar fatorpoliticobr arroba gmail.com é a chave pix aqui do canal ou aponte a sua câmera do seu celular para o QR Code que também aparece na tela e você poderá financiar monetizar este canal aqui que precisa muito da sua ajuda tá bom agora sim podemos seguir aqui para a nossa próxima pauta que seria o TikTok proibido nos Estados Unidos e eu quero chamar já o nosso querido Fábio Tom que tem informações precisas sobre isso Fábio que história é essa de quererem bloquear o TikTok de ser usado nos Estados Unidos cara primeiramente isso aí já é mais um grande problema porque isso é estratégia isso não é isso é geopolítica isso não é liberdade de expressão as pessoas elas vão naquela rara naquela análise rasa né ah estão proibindo liberdade de expressão as pessoas sabem que o TikTok é proibido na própria China a própria China não tem TikTok na China o produto chinês não é não é legal na China então pessoal isso é uma jogada estratégica de geopolítica não tem nada a ver com liberdade de expressão é uma coisa o que eu tô vendo aqui nos Estados Unidos e muitas pessoas não têm falado sobre isso é que o que eu mais vejo nos Estados Unidos essa briga né aqui na Califórnia agora a gente tem que ter só carros elétricos né então carros elétricos 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 só que a gente não tem eletricidade mas quer criar carros elétricos o que eu mais vejo acontecendo agora nos Estados Unidos são o que a gente chama aqui de data center quer dizer são lugares gigantes que tem dentro dele computadores gigantes que armazenam ficam armazenando informação é um cara é uma fazenda de informação tudo agora é informação o Tesla é informação o carro elétrico chinês informação os óculos agora aqueles óculos eletrônicos informação tudo é data tudo então o Tik Tok é informação tudo é uma guerra de informação uma guerra fria que ela vai muito além dessa discursão rasa de que oh meu Deus eles estão agora contra liberdade de expressão e primeiro que o Tik Tok não foi proibido nos Estados Unidos o que foi falado é o seguinte enquanto essa empresa o Tik Tok pertence à China ele não pode estar nos Estados Unidos se o Tik Tok for vendido para uma empresa americana ele pode estar nos Estados Unidos então a proibição não é o Tik Tok a proibição é quem está por trás disso tudo agora o que nós estamos tendo a pergunta é são 170 milhões de americanos no Tik Tok eu acredito eu acredito que os carros chineses os carros elétricos chineses serão proibidos não somente nos Estados Unidos mas no mundo inteiro porque se você tiver aquele carro você terá informação a informação será passada para a China ele sabe aonde você dirige ele sabe aonde você mora ele sabe aonde você vai então a nova guerra que está chegando no mundo é exatamente essa por exemplo todo mundo sabe quem você é sabe os seus hábitos porque agora a gente está fazendo depois que nós tivemos a pandemia nós começamos a fazer compra online nós começamos a fazer mais online mais coisas online são o que? mais data mais informação então eles precisam de mais computadores para armazenar todas as informações que eles recebem e cada vez mais eles sabem quem mais você é o que você gosta cara tem uma pesquisa aqui eu estava lendo esse livro interessantíssimo que esse matematician esse matemático ele criou um algoritmo que do do Target o Target é uma loja gigantesca aqui nos Estados Unidos ele criou um algoritmo que pelas coisas que você compra ele sabe se você está grávida quanto tempo de gravidez e quando o seu filho irá nascer cara um computador um algoritmo sabe disso através das coisas que passa na maquininha por quê? porque nada é mais importante para esse tipo de loja do que a mulher grávida porque a mulher grávida ela começa a comprar no negócio vira um hábito ela tem um filho continua comprando ela e o filho na mesma loja e vai crescendo e eles conseguiram chegar a 95% de accuracy 95% de todas as pessoas que passam no caixa eles tem 95% de certeza quem está grávida quem não está cara o computador sabe que a mulher está grávida antes do marido ficar sabendo para você ver o nível que nós estamos então o tiktok banido é questão de geopolítica poder porque informação é poder agora nós podemos discutir se isso seria algo legal ou não banir isso aí isso pode ser uma armadilha para depois banir porque por exemplo se você bane o tiktok dos Estados Unidos e o Facebook o Facebook se tornou inimigo dos conservadores nos Estados Unidos declaradamente pelo presidente Donald Trump se fica o tiktok fora isso dá força para o Facebook sabemos que o Facebook é o grande doador de dinheiro para a esquerda americana então aí a gente começa a entrar em outra área mas foram o que 352 deputados que votaram em favor de banir de banir não de não permitir que o tiktok esteja na mão da China cara é a grande maioria a maioria dos republicanos e democratas se uniram nessa ação então eu vejo que a gente poderia fazer uma live aqui de duas horas só debatendo sobre isso porque é uma guerra de informação isso não tem nada a ver com liberdade de expressão liberdade de expressão é muito raso é muito mais forte que isso é muito mais estratégico porque quem tem conhecimento tem o poder quem tem poder vence é uma guerra de geopolítica cara acho que a gente podia falar muito sobre isso hoje então vou passar a bola aqui para o professor professor o que o senhor acha sobre a fala do Fábio ele começou falando que é uma estratégia o que seria estratégia nesse caso do TikTok olha o Fábio colocou muito bem essa questão alguns levantaram a possibilidade de que a aprovação desse HR 7521 que é o projeto de lei que foi aprovado que foi para o Senado traduzindo em miúdos é a lei de proteção aos americanos contra aplicações controladas de adversários de adversários estrangeiros então o Fábio colocou bem não é banir é desinvestir o TikTok fazendo ele ser comprado por alguma empresa americana porque naturalmente ele é um instrumento geopolítico que você não vai pegar simplesmente ele e jogá-lo fora ok se você só vai baní-lo se nenhuma empresa americana puder comprá-lo veja bem a iniciativa essa HR 7521 contra aplicações controladas de adversários estrangeiros alguns claro num momento de retórica ingenuidade isso afeta a primeira emenda o direito de expressão mas não é é geopolítica marketing controle de narrativas é apenas uma fração da geopolítica geopolítica é uma coisa muito mais complexa e profunda e nesse caso o TikTok como o Fábio colocou corretamente é um instrumento de geopolítica o TikTok ele vicia o TikTok forma opinião o TikTok vende informações coloca na cabeça das pessoas e principalmente dos jovens hábitos de consumo então na verdade é uma é uma verdadeira arma como o Fábio colocou o Facebook também e vários outros Instagram etc então essa essa estratégia que é uma reação típica do fato dos republicanos lá nos Estados Unidos terem assumido a maioria na Câmara porque muitas coisas que estão acontecendo agora por exemplo como o processo contra o Hunter Biden filho do Joe Biden levantando aquelas questões do laptop dele das ligações da família Biden com a Ucrânia com a Rússia com a China etc tudo isso só foi possível porque os republicanos tiveram a maioria na Câmara ainda que não tenham no Senado que ainda é maioria democrata e é fundamental eu acredito o Mário e todos que nos ouvem vem realmente ter algum controle sobre essas questões de divulgação onde não é uma questão de censura as pessoas tem que ter informação mas outra coisa é você moldar alguns compararam inclusive o TikTok a uma droga a uma questão mesmo psicodélica que ele cria ele coloca situações então você tem que muitas vezes defender o interesse nacional a segurança nacional como foi também colocado nem a China permite que o seu próprio a sua própria mídia leve em conta o TikTok então é uma é uma estratégia foi importante vamos ver agora como vai transitar mais à frente no Senado mas voltando não é o banimento é o desinvestimento ok inclusive segundo se tem informações duas empresas grandes americanas já estão se movendo para comprar o TikTok e outro coisa assim professor o senhor botou muito bem Mário eles são muito fortes entre os jovens o TikTok é o jovem eles estão trabalhando com o jovem e como foram 352 votos contra 65 então eu vejo que vai passar com facilidade também no Senado porque a diferença é muito grande você tem muitos democratas que votaram também a favor só uma observação Fábio muito bem colocado foi uma das maiores votações bipartidárias que teve inclusive o Biden já disse que se bater na mesa dele ele assina na hora exatamente meus amigos eu queria saber agora a opinião do Miorin grande Miorin para falar aqui sobre se é uma estratégia Miorin se é realmente o TikTok influencia eu vejo algumas coisas que influenciam para o bem mas mais para o mal o que você acha disso Miorin eu preciso nesse sentido comentar uma coisa que eu acho bem razoável inclusive devo discordar dos que vieram antes de mim o Fábio e o professor Luiz Vale que assim nós estamos agora eu acho que precisa ser colocado isso numa rede americana então o YouTube é uma rede americana todas as principais redes sociais responsáveis por 99.5% do tráfego mundial dos americanos o Google e o Facebook juntos eles correspondem a 50% do tráfego global só o Google e o YouTube se todas essas coisas se aplicam para o TikTok então elas se aplicam mil vezes mais para o YouTube parece ser o caso que se nós levássemos em consideração esse posicionamento nós deveríamos desinvestir o Brasil o que desinvestiria o fator político isso é nesse sentido uma necessidade de nós identificarmos que não é porque uma determinada empresa possui uma determinada raiz que nós devemos enxergar nesses meandres e uma das coisas que me deixa nesse sentido preocupado é o fato dos colegas estarem adotando uma posição que os democratas também estão concordando por que os democratas também estão concordando com isso porque os democratas tem uma disputa já muito antiga em relação ao TikTok que o TikTok na Rússia o TikTok em Israel o TikTok em várias regiões é considerado uma rede direita isso é uma coisa que raramente é percebido mas a utilização do TikTok em cada um dos lugares é uma coisa que depende do seu público base o seu público base no Brasil o seu público base nos Estados Unidos acaba sendo um público de esquerda mas existe uma vantagem geopolítica que eles querem impor e o que eventualmente eles tentam fazer é aplicar os princípios que vão fazer com que o discurso fique de determinada forma ao mundo então eles querem aumentar o impacto democrata das ideias democratas como meio de soft power há nesse sentido dois grandes elementos de soft power é a continuidade e a capacidade de sobreposição os dois elementos fundamentais de soft power estão nessa medida e há necessidade da percepção dessa movimentação e principalmente gente é muito importante que quando a gente fala de uma questão de liberdade de expressão e a gente fala de uma questão de informação a gente precisa entender quais são os contextos em que as coisas estão colocadas então por exemplo o professor Fábio colocou aqui a noção da target gente a pesquisa da target sobre big data era baseada em pessoas que tinham e olha só se vocês não acertariam também eram mulheres que tinham tomado duas vezes anticoncepcionais abortivos e feito pelo menos três testes nos últimos 60 dias vamos concordar que alguém que fez três testes de gravidez nos últimos 60 dias e tomou pelo menos dois anticoncepcionais abortivos provavelmente está grávida então o que eles fizeram foi enviar esses elementos para lá então ao entender isso a gente entende não parece que a big data não é tão poderosa assim eu também enviaria se fosse o caso se eu fosse uma pessoa da target entender efetivamente que a informação e os mecanismos de veiculação da informação eles estão geralmente associados a uma noção de distribuição como assim distribuição quanto mais informação as pessoas têm sobre tudo mais produtiva é a nossa cadeia global e menos cara a informação importa quando você diminui a distribuição da informação você faz por exemplo com que o governo com que as entidades de controle com que as entidades de propaganda e foi assim que a gente ficou com o Brasil do jeito que é hoje elas tenham uma capacidade de expressar e de controlar o que você está fazendo que foi inclusive o que fez o FBI se tornar tão forte por quê? porque a maior parte lá eles tiveram o equivalente a nossa LGPD 20, 30 anos atrás isso limitou a forma como a gente como eles tratavam informação lá e fez com que houvesse um crescimento significativo nos chamados backsplots que são quando uma empresa de alguma forma deixa a outra prejudicada já ativamente deixando um código falso ali que vai ser usado para espionagem e é lógico todas as possibilidades de discurso velado ou seja quando eu levo alguém para uma outra plataforma que não seja essa que eu tenho aqui essa informação ela é vazada ou seja tudo para mim nada para os inimigos então é nesse sentido que eu acho que é verdade é mais do que liberdade de expressão mas a gente só tem a perder porque a liberdade de expressão como princípio nos ajuda a identificar quais são as raízes epistemológicas que a gente está buscando só uma observação Mário por favor é só para aquele que nos ouve vir não ficar confuso liberdade de expressão é ótimo todos queremos desde que a pessoa que recebe a informação possa decodificá-la eu não vou pegar uma criança de 4, 5 anos submeter ela a informação de pedofilia de abuso isso e entender que ela vai saber decodificar aquilo e lidar com a informação sem problema quer dizer você vai pegar uma criança de 6, 7 anos vamos deixar as informações livres bota ela para ver algo que ela não deveria ver sem a presença dos pais sem nenhum discernimento e tudo bem está tudo bem para ela não estamos falando pelo menos eu não estou falando aqui de cercear informações estou falando aqui de escolher corretamente os meios e a forma como a informação chega à pessoa esse libertarismo de pode tudo chega a qualquer informação a qualquer um então por que as crianças não podem ser submetidas a qualquer programação porque existe uma coisa chamada programação subliminar porque existe uma coisa ligada à programação psíquica das pessoas que vai no seu subconsciente que é muito usado pela China quem conhece operações de inteligência psíope sabe como são essas operações que estão muito além desse conceito de simplesmente liberdade são operações de programação de subconsciente de inconsciente coletivo operações para as quais os maiores exércitos do mundo tem divisões inteiras e agências dedicadas a isso a fazer o controle para influenciar as opiniões criando controles de narrativa e formatando as pessoas para determinadas opiniões ideológicas então assim não estou dizendo sobre controle de informação no sentido de restringir a informação para quem tem condições de lidar com informações tem discernimento para isso e claro não serei eu a criar um critério de quem pode ou não ter informação mas obviamente há uma operação em andamento a nível mundial que não pode ser simplesmente solta livre porque ela a maioria das pessoas não tem condição de lidar com isso mas eu não falei isso em momento algum eu defendi criança de 4, 5, 6, 7 anos a plataforma é proibida para menores de 13 anos e assim o argumento libertário não permite tudo de novo é só a observação de que a plataforma é dirigida a pessoas acima dos 13 anos se isso não for levar não mas é completamente diferente o cenário que você retratou de uma pessoa menor de uma criança usando esse conteúdo não é um cenário possível de acordo com as diretrizes que a própria plataforma colocou para ela não é mais do que possível é usual tem acontecido não, mas é culpa das famílias e as famílias devem gerenciar seus próprios filhos não é culpa nesse sentido de nada que a plataforma tenha feito ela deve identificar e remover mas a família nesse sentido é um centro formador de qualquer possibilidade conservadora de qualquer possibilidade social e ela deve ser efetivamente quem está no controle disso 13 anos é o mínimo a partir uma pessoa de 14 anos me parece bem razoável que ela tenha noção de que informações ela está recebendo e se a família antes disso não o fez é a responsabilidade da família o Estado não deve controlar as crianças pelas nossas famílias o Estado não deve controlar as famílias as famílias tem que ter o discernimento só que existem ali instrumentos de controle que não é isso que você está pensando que são das agências de inteligência que levam inclusive volto a dizer existem estudos onde o TikTok é comparado a um produto que gera transtornos mentais existe também se você pesquisar shows que ocorreram onde as pessoas desmaiaram em shows devido ao padrão de frequência da música e do som que estava ali a coisa é bem mais profunda do que simplesmente uma questão de liberdade de informação mas um ponto aqui eu acho que o querido não entendeu por exemplo nós não estamos dando nossa opinião pessoal nós estamos falando de geopolítica existe uma guerra entre a China e os Estados Unidos a China proíbe YouTube Facebook e Instagram está tudo proibido na China então a briga dos Estados Unidos contra a China é pagar pela mesma moeda agora a minha preferência era que o Facebook funcionasse na China por que o Facebook não funciona na China por que o YouTube não funciona na China por que o Google porque eles são ditaduras exatamente então você tem que debater lutar com a ditadura com as mesmas armas que a ditadura nós somos igual uma ditadura se o cara vai me dar tiro eu vou dar tapa na cara dele eu vou dar tiro também se a China está me atacando ou seja não permite que eu pegue informação dele porque a guerra é uma guerra de informação a China fala você não entra aqui porque você vai pegar minhas informações eu não sou maluco então eu vou deixar a China entrar aqui para pegar minha informação então vale o que ele quer e o que eu quero não a política mas a polícia inclusive erra uma punha dar uma punha você está olhando asIs a polícia não tem paridade de meio com os bandidos os bandidos estupram torturam e fazem todas as coisas ela não tem paridade de meios com essas pessoas por que nós dizemos que a polícia não deve ter paridade de meios porque isso faria com que a polícia fosse demoníaca faria com que a polícia adotassem princípios que são princípios de bandidos. É por isso que nós não damos os meios da polícia, os meios dos bandidos para a polícia. Você está falando coisa pessoal, você não está comparando os dois países. Você não está, você está falando de coisa pessoal, não está falando de geopolítica. Eu entendo isso. Tudo que eu estou dizendo é, a escolha de meios, do ponto de vista do enfrentamento de algo ruim, e eu concordo nesse sentido, que a China é uma ditadura. Ela precisa ser tratada da mesma forma como nós agimos do ponto de vista das articulações e das possibilidades sociais. E quando a gente faz isso com a polícia, você concorda com absoluta certeza que o problema é da segurança, e essa é uma solução adotada no mundo inteiro, os bandidos sempre têm meios muito mais violentos, perversos do que a polícia. E ainda assim nós limitamos a nossa polícia para agir. Você pode falar de El Salvador. El Salvador mudou isso. Mas o grande lance é, El Salvador, por acaso, eu até comecei. Eu cumpriendo a situação de El Salvador. O El Salvador falou assim, eu vou usar as mesmas armas dos meus inimigos e acabar com o problema. O problema acabou. Mas você sabe o que aconteceu lá em El Salvador? Nesse caso, eu acho que é excelente. Porque El Salvador foi um caso que eu acompanhei enquanto libertário, e eu, inclusive, conheço os grupos gerais e os grupos que organizaram lá em El Salvador. Vou lhe dizer duas coisas sobre El Salvador. Primeiro, a quantidade de pessoas presas, injustamente, hoje, é maior do que o número de pessoas que foram presas por Alexandre de Moraes. Então, começa por aí. Pessoas presas que nós não sabemos. Nós estamos muito longe de saber. Então, você concorda com o Salvador, mas não concorda com os Estados Unidos? Não, não. Veja, eu não concordo com o Salvador. Mas você conta? Eu estou dizendo justamente... Claro. O que o Bukele está fazendo? O que o Bukele está fazendo? O que o Bukele acredita que ele pode fazer? Ele acredita que ele pode pegar o dinheiro do mundo inteiro e reconstruir a nação com isso. Mas o que ele está fazendo, do ponto de vista de números de educação, números de saúde, números de abandonos familiar? Ele está quebrando o país. Internamente. Só que o que ele está fazendo, para isso, nós vamos usar os bonds, o dinheiro do mundo, para fazer isso. Não dá para fazer isso em escala global. Porque ele está dependendo justamente dos lugares em que as pessoas têm civilidade, nos lugares onde os valores são corretos, para que esses lugares mandem o dinheiro para ele recompor o país que ele está justamente dilapidando internamente com essa medida. Para que você o defenda. Mas é isso que... Pessoal, ok, ok. A gente se acalorou aqui no debate, que acabou virando uma tribuna de debate aqui. Eu vou precisar cortar vocês neste momento. O nosso querido Rafa iria comentar agora. Mas nós temos mais duas pautas a seguir aqui. Na verdade, o que eu queria saber realmente do Daniel, e eu vou falar logo mais, é sobre o dossiê que ele preparou do PSOL, e aí ele vai trazer mais informações para a gente. Antes disso, eu precisaria ouvir a opinião do querido Rafael Sanzio sobre a próxima... nesta pauta, tá? O líder da maioria no Senado americano, Chuck Schumer, disse que a única solução para acabar com a guerra em Israel é expulsar o primeiro-ministro Netanyahu. Daniel, você sabe alguma coisa? Pode explanar alguma coisa sobre este assunto? Estão todos contra o Netanyahu. Rafael, desculpa. Rafael. Ah, tá. Você falou, Daniel. Nossa, a pauta anterior ia dar meu ponto de vista e que ia amenizar um pouco mais. Eu gostei do debate, foi bem bom, mas... Você quer falar? Não, fica à vontade, então. Fica à vontade. Não, não. Eu ia falar... Eu ia falar, sim. A China é completamente diferente. Tem muitos casos. Eu anotei aqui um monte de tópico aqui, deixo para lá. Sim. Só que... Eu vejo essa estratégia dos Estados Unidos justamente para meio que tentar quebrar a China para frear ela um pouco. mas eu, particularmente, sou contra porque eles estão dentro da Casa Branca desde 1954. Eu até anotei aqui o livro como referência que eu tenho aqui. Eu tentei achar, mas não achei. Que é o da Charlotte Thompson Isenberg. Que é o The Deliberator of the Damned Down of America. E aí, não tem como eu bloquear o TikTok, eu tentar, não sei, fazer o que seja, sumir com o TikTok, tendo que as escolas elas já têm a sua... O meu principal tópico é referente a essas questões de desconstrução da sociedade. As escolas em Boston, em Nova York, em Califórnia, estão infestadas. O ponto é que os Estados Unidos tinham que se preocupar justamente em limpar essa psicose global, principalmente nos Estados Unidos, disso que está afetando... Que a China tem parte nisso. Só que a China também, ela não tem economia doméstica. Então, o objetivo dela é um objetivo global, de peers globais, de elites globais, que é para enfraquecer a sociedade por mais poder. Mas daí, se eu me aprofundar nisso, aí já vai dar uma hora... Bom, é bem delicado o referente a isso, mas eu gostei bastante. Todos aí têm verdades, só que precisa só juntar alguns pontos aí para... Enfim, na minha opinião. Pois bem, referente ao Netanyahu, parece que esse deputado... Deputado? Só esqueci o nome dele, até anotei aqui um segundo. É, senador. É, senador. Chuck Schumer. É, Chuck Schumer. Isso. Parece que ele não... Parece não. Essa galera sabe das informações. Eles têm... Se eu que estou aqui, isolado aqui, tenho informação privilegiada, imagina um senador dos Estados Unidos. Ele sabe justamente o que ele está falando. O problema não é o Netanyahu, o problema é simplesmente o outro lado. Simplesmente... Tem um ponto do discurso dele que ele fala... Ah, os líderes da Palestina fazem vista grossa para o Hamas. Eu falei... Mas os líderes da Palestina são o Hamas. Tem outros ali, mas o principal líder da Palestina, hoje, é o Hamas, que usa os civis como escudo. Então, toda essa ideia, esse cenário ilusório, criado pelo Ocidente, esses que apoiam a Palestina, inclusive, sexta-feira, eu me convidado para ir em um evento onde era contra o aborto, contra essas coisas, uma igreja católica e bem grande assim. A Palestina vai ser livre. Isso é a dissonância cognitiva das grandes. Dentro de uma instituição católica ali. Mas não são todos católicos, só essa galera aí. Pois bem. Então, parece que... Que essa desinformação, como o professor até falou, essa desinformação, essa manipulação, que é... Principalmente, que vem de dentro dos Estados Unidos, ali de dentro, ali das principais áreas, principalmente esse deputado, que ele é descendente de judeu, parece que ele não vê o que está acontecendo lá em Nova York. Eu tive esse mês em Nova York, o... O Fábio sabe a quantidade de muçulmanos e o que se tornou ele é de Manhattan. Um judeu, ele tem que ter muito cuidado ao andar em Manhattan. Eu vi isso com meus próprios olhos. Então, esse discurso de dizer que a culpa é do Netanyahu, é que ele perdeu o norte, isso é como se... É como acontecia quando eu era criança. Meu primo ia na minha casa, pegava meu brinquedo, eu queria tomar dele, minha mãe não me permitia, e aí eu ia usar a força porque eu era uma criança. Mas é meu e pronto. Agora, a gente tem uma invasão ali do lado de Israel, porque eles foram expulsos da Jordânia, do Egito, e de toda aquela parte ali do Oriente Médio, aquele povo, né, foi expulso dali. Agora, eles vão para o lado de Israel, obviamente, porque sabe dos princípios, que agora querem tomar terra, matar, e o líder do Hamas disse, o objetivo dele é acabar com Israel. Isso é política, isso é política nazista. A gente sabe, eu já falei da outra vez, Said Kutu, René Guénon, quem mais, o tio do Yasser Arafat, todos eles tinham propósito, purificar o Ocidente. E a purificação do Ocidente vai ser o quê? Eliminar, literalmente, o princípio judaico-cristão. E quem que vai eliminar? Eliminar os cristãos, ou você se converte, aqui na cidade que eu vivo, que é Córdoba, que foi sede do Calipado, você tem uma sinagoga judia aqui mantida historicamente, cadê os judeus daqui de Andalucía? Cadê os judeus do Iraque? Então, é um assunto muito claro, só que ainda fica nesse salve a Palestina, cara, isso aí é um título de idiotização, de idiota, no caso do senador, é porque muito ali. Exatamente, querido, muito obrigado pela sua contribuição, vou perguntar agora para o professor. Professor, o que o senhor tem a explanar sobre isso? Parece que temos duas forças lutando no mundo, o povo e o sistema. No caso disso que eu falei agora, sobre expulsar o ministro Netanyahu, o que o senhor tem a explanar sobre isso? Vou pedir para o senhor só ser bem sucinto. Eu sei que é difícil um assunto como esse tão sério a gente resumir, mas é porque realmente o nosso tempo está escasso. Ok, Mário. Na verdade, o que se percebe é uma postura do Biden, do governo americano, onde ele fala uma coisa, mas na verdade ele atua de uma outra forma. O Fábio, conversando sobre essa questão, ele precisa garantir os recursos do lobby judeu, que é poderosíssimo, mas também não quer perder os votos dos árabes que estão nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, você começa a perceber as tendências não pelo que as pessoas falam, mas pelo que elas efetivamente estão fazendo. Saiu o relatório de ameaças da comunidade de inteligência dos Estados Unidos e lá tem um trecho onde fala claramente sobre a mudança do governo Netanyahu. eu pediria a produção se tiver a imagem que eu enviei para mostrar a capa do relatório de inteligência de ameaças e lá há um trecho onde eles ponderam, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, National Security Agents, FBI, etc., eles ponderam que percebem que haverá uma mudança de governo em Israel. Isso é um código, obviamente, porque, segundo eles, Netanyahu está enfrentando muita oposição. O Schumer colocou isso como um porta-voz. O Schumer colocou isso apenas de algo que já está sendo trabalhado por baixo do pano, ele colocando que o Netanyahu é um obstáculo à paz. Vocês querem outro exemplo? O general Benny Gantz, que já foi ministro da Defesa de Israel e hoje é um ministro sem pasta, ele viajou aos Estados Unidos sem autorização do governo Netanyahu. inclusive Netanyahu foi muito duro ao dizer que ele deveria entender que só existe um primeiro-ministro em Israel, ou seja, uma disputa dentro do gabinete onde ele hoje faz parte e ele foi recebido pela vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala, foi recebido por congressistas. Veja bem, o que eu quero mostrar? Como alguém, um ministro, viaja sem autorização do seu governo, pelo contrário, da oposição, Netanyahu disse que não queria que ele viajasse, ele foi no peito, foi com o dinheiro do seu próprio partido e não com o dinheiro para tratar de assuntos divergentes do assunto do governo e é recebido pela vice-presidente dos Estados Unidos, que é esse relatório aí, tem bastante coisa sobre essa questão, eu mandei essa imagem, foi divulgado agora no início de março. muito bem, se ele viaja para Israel, viaja para os Estados Unidos e é recebido pela vice-presidente, isso se dá um caráter oficial a uma viagem, um caráter oficial a uma viagem que é contrária à orientação de Netanyahu. Aí você pega esse relatório aí da inteligência, da comunidade de inteligência e vê que eles já colocam uma possibilidade muito efetiva de mudar por um governo mais moderado, tem um trecho do relatório que fala isso, por um governo mais moderado. Aí você junta isso o Schumer dizendo que o Netanyahu é um obstáculo à paz. Quando você começa a juntar isso, você percebe para aqueles que estão acostumados nas agências de inteligência que já há uma operação para desestabilizar o governo de Benjamin Netanyahu. Excelente, professor. Fábio, quer explanar algo sobre isso que eu acabei de trazer aqui? É isso aí, é muito interessante. Eu conversei com o professor um pouco sobre isso. Nós temos que primeiro entender as peças. O Chuck Schumer, ele é o líder do Senado. Então, ele é o senador mais poderoso dos Estados Unidos hoje. E ele é judeu. E nós temos o Blinken, que é o cara mais importante do braço do governo Biden, que também é judeu. Esses dois, eles estão criticando Netanyahu. Netanyahu, poxa, qualquer pessoa que segue a política a gente sabe que nunca foi uma pessoa tão forte no governo de Israelita. Ele cai, levanta, cai, levanta, acusações de corrupção, tudo isso já aconteceu no governo Netanyahu. Mas só que eles estão tentando fazer uma jogada de geopolítica, mais uma vez, isso aqui não é política, é geopolítica, é poder e mais poder, não tem nada a ver com a opinião pessoal o que acontece? O Biden, ele precisa estar na geopolítica, mas a única forma do Biden estar na geopolítica é se ele ganhar as eleições, se ele estiver fora das eleições, acabou para ele, o Trump entra. Então, o que ele precisa? Ele precisa, como o professor bem falou, o dinheiro do judeu e ele precisa dos votos dos árabes que estão em Minnesota e Michigan. Esses dois estados, sem Minnesota, o Biden não ganha as eleições. e Minnesota tem uma população muito grande de árabes. Então, ele precisa botar na cabeça da pessoa que é o seguinte, eu não sou contra Israel, ou seja, se ele conseguir dizer que ele não é contra Israel, ele ganha o dinheiro do judeu, mas eu sou contra o Netanyahu. Então, ele está tentando botar o pé em duas canoas, ou seja, eu quero ajudar os árabes porque eu sou contra o Netanyahu, mas eu não quero prejudicar os judeus porque eu sou a favor de Israel. Mas a realidade é, se o Benny Gantz entrasse em lugar do Netanyahu, eu tenho a certeza absoluta que ele faria a mesma coisa que o Netanyahu está fazendo. Então, é uma jogada política, igual no Brasil. O governo Lula, ele critica o Netanyahu, ele critica Israel, mas eles, a esquerda brasileira, ela tapa os olhos pelo que a esquerda de Israel está fazendo. a esquerda de Israel está apoiando aniquilar com todo o grupo de Hamas. É uma questão de sobrevivência, não é política. Quando a gente está entrando na questão da sobrevivência, as ideologias caem por terra. A direita junta com a esquerda e ele tenta sobreviver. Então, não importa quem estaria no poder ali, estaria fazendo exatamente a mesma coisa que é tentando aniquilar o mal que é Hamas. Então, é um jogo político, é um jogo de geopolítica onde o Biden está em uma situação muito problemática porque, cara, tem que ser muito babaca para olhar para o Biden e você... Ele vai acabar perdendo os dois. Ele vai acabar perdendo o apoio judeu e vai acabar perdendo o apoio dos árabes porque ninguém consegue ser enganado tantas vezes pela mesma fala porque todo mundo está começando a perceber que ele está com apenas duas canoas. Você é pró-Israel, mas você também é pró- os árabes. Como é exatamente isso? Então, ele não consegue explicar esse jogo. Mas a jogada é essa. Ele quer se manter no poder e aqui nos Estados Unidos tem uma piada que é o Biden está lutando pela solução de dois estados. Quais os dois estados? Michigan e Minnesota. É os dois estados que ele está lutando. Não está lutando pelo Israel. Nunca lutou. Basicamente isso. Miúne, eu agradeço a sua presença, viu, Daniel? Muito obrigado. Muito obrigado. E peço desculpa, eu não queria brigar de forma alguma com vocês, inclusive, Luiz Vale. Eu gosto do seu canal, tá? É só porque eu tenho uma visão específica em relação à forma como essas questões deveriam ser conduzidas. Mas eu realmente gosto da análise de vocês, tá? Mas é saudável. O debate sempre é saudável. Mas é porque realmente estourou o tempo, né? Mas se a gente fizer aqui uma... Eu vou falar para a produção fazer uma tribuna do debate aqui, aí nós vamos poder ir longe aí nessas ideias. Mas é importante. É importante ter esse tipo de debate, né? A democracia é isso. Muito obrigado, viu, Daniel? E nós esperamos ver você aqui mais vezes. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Vamos continuar aqui, então. Eu preciso me despedir, então. Eu vou pedir para o Fábio dar as considerações finais e pedir para o pessoal seguir aí o seu excelentíssimo trabalho, Fábio Tom. Obrigado. É um prazer sempre estar aqui, né? O debate é sempre bom. Sempre bom. Bom, eu acho que a direita, se alguma coisa que a direita brasileira ela está deixando, não tem ainda essa qualidade de debate. A diferença da direita e a esquerda é que nós quatro aqui podemos discordar e debater educadamente, entender cada um. Se nós fôssemos quatro de esquerda e um discordasse, ele já teria sido cancelado desse canal. Entendeu? Essa é a diferença da esquerda e da direita. Nós debatemos, nós colocamos nossos posicionamentos, tentamos explicar. Porque, por exemplo, eu nem discordei do rapaz. É que eu nunca botei... Se você reparou, eu nunca falei minha opinião. Eu nunca dei minha opinião. Eu falei Estados Unidos e China. Eu não sou Estados Unidos, eu não sou China. Eu fiz uma analogia dos dois países. A minha opinião ficou de fora. A geopolítica é assim. Você fala de países gigantes que estão brigando. Quem sou eu? Eu não sou a geopolítica. Esses países estão brigando. Eu sou só um cara mostrando quem está brigando com quem e por quê. É só isso. Então, galera, Deus abençoe vocês. Que vocês tiverem chance inscrevam-se no meu canal. É um prazer sempre estar com o professor, meu querido amigo aí, novo amigo, né? Conheço você agora. E muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos, galera. Obrigado, Fabião. Quem quiser vai lá no Vida Gringa e no canal Fábio Tom também. São dois canais dele aí que ele faz um trabalho excelente. Querido Rafael Sanzio, eu quero agradecer a sua presença aqui, meu amigo. É a segunda vez que nós dividimos a bancada aqui. E é sempre bom estar com pessoas inteligentes que trazem boas abordagens como você trouxe aqui. Bom, eu é que agradeço a oportunidade de estar com pessoas de onde eu vou aprender muito mais. O Daniel, o professor Luiz e o Fábio, e contigo mesmo. E eu tenho um trabalho que eu faço aqui, Ideologia de Gênero e a Ilusão do Corpo Equivocado, do qual as pessoas pensam que eu trato de sexualidade aí, mas eu mostro e denuncio realmente essas ideias que tem um começo, um meio e vai ter um objetivo, né? Que é desconstrução da sociedade, transhumanismo, essas coisas. Só que o povo romantiza como se fosse direito, só é por amor, é por... Dizem que é transfobia, homofobia, quando na verdade não. Eu acho que eu sou um dos mais que me importam pela saúde, não só de crianças, mas como pessoas que se identificam com o sexo oposto, porque tem algum problema que precisa ser colocado em pauta. Não ser justificado, porque a estratégia dessa galera é isso e hormonar. Nossa, é terrível, cara. É terrível. Enfim, eu tenho esse projeto e também futuramente eu vou publicar um documentário sobre isso, né? E obrigado. Me sigam no Twitter, que é RafaSanzio3 e Rafael com ph.sanzio lá no Instagram, tá bom? Sanzio com Z, né? S-A-Z-I... É N-Z-I-O. É isso, N-Z-I-O. Muito obrigado, viu, Rafael? Muito obrigado e até a próxima, meu querido. Querido professor Luiz Vale, tem feito sucesso aqui em todos os domingos. Eu agradeço mais uma vez pelo senhor ter se disponibilizado a trazer mais uma aula aqui para a nossa audiência qualificada. Mário, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de interagir com todos, Rafael, Daniel, Fábio. E é como o Fábio bem colocou, né? Nós temos a oportunidade de debater e na esquerda há um alinhamento absoluto, quem não está alinhado eles tiram. Nós não, nós podemos conversar, ver certas situações e debater com tranquilidade. Nós estamos vivendo uma guerra, uma guerra pelo controle, pela hegemonia no planeta, como eu já coloquei aqui, e essa guerra segue certos preceitos. Por exemplo, um deles é o Zon-Tzu. Em Arte da Guerra, ele diz o seguinte, se você conhece a si próprio e não conhece o inimigo, para cada vitória haverá uma derrota. Se você não conhece nem a si, nem ao inimigo, perderá todas. Mas se você conhece a si e também ao inimigo, você vencerá todas as batalhas. Então, só para finalizar, TikTok e vários outros instrumentos são instrumentos de coleta de informação, onde aqueles que têm o controle do software coletam informações de hábitos de consumo, crenças, etc., das pessoas do Ocidente e podem influenciá-las. E aí é a peça bispo lá do jogo de xadrez que eu falo, para quebrar uma coluna dorsal do Ocidente, que é a sua união, dividir para governar. Então, na verdade, o TikTok funcionou muito como uma coleta de informações, tem funcionado assim, e daí que ele foi, digamos assim, visado por essa HR, em função dessa característica. quero agradecer, não vou me alongar, eu gostaria de agradecer a você o convite. As pessoas sabem, percebem, que a situação não é uma situação simples e normal, não é como foi no passado, esse tipo de disputa, onde vários instrumentos estão sendo usados nessa guerra. E um deles é conquistar corações e mentes. veja, só para concluir, Mário, é muito mais barato se você conquista corações e mentes, joga uns contra os outros, e, por exemplo, causa uma grande divisão num país, como os Estados Unidos hoje está muito dividido, muito exacerbado, essa quantidade de pessoas nas ruas, como o Rafael falou lá em Nova York, em Los Angeles, é um país bastante fragmentado, se você consegue fragmentar e dividir um país, você talvez possa vencê-lo sem dar um único tiro. E esse não é um pensamento estratégico deles, que tem muita paciência, tem muita calma para esperar. Eu agradeço a você, agradeço a todos que nos ouvem e veem, para que possam se preparar para os acontecimentos futuros. Muito obrigado, professor. Então, até a próxima e espero vê-lo mais vezes aqui na nossa bancada. Até mais, querido. Até mais. Pessoal, siga lá no Checkmate Global, tá? O canal do professor é o Checkmate Global no YouTube, tá bom? Para você que ficou comigo até o final, quem puder fazer uma doação para que este canal aqui, como eu disse para vocês, somos independentes, ou seja, nós queremos ser dependentes de vocês que estão aí do outro lado para ajudar com que este canal continue a crescer e continue no ar sem nenhum tipo de problema, principalmente problemas financeiros, porque as contas vão chegando, os impostos vão chegando e você pode fazer com que este canal se mantenha no ar. Seja um mantenedor deste canal doando aí no fatorpolitico.br.gmail.com ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Nós nos vemos nos próximos programas. Deus abençoe você, a sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Lembre-se de me seguir também lá no meu canal no YouTube Direita no Brasil. É só colocar Direita no Brasil Oficial que vocês vão encontrar lá o canal do Mário Robert. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Até a próxima. E aí